Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff recebe hoje pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, a Delegação Brasileira de Medalistas do WorldSkills, o Torneio Internacional de Educação Profissional. O objetivo do campeonato é promover o intercâmbio de informações tecnológicas entre profissionais do mundo todo. Atualmente, são cerca de 60 delegações que participam do campeonato. E o Brasil deve sediar o torneio no ano que vem, em São Paulo. Em seguida, a presidenta Dilma Rousseff almoça com lideranças do PP, o Partido Progressista. Pela tarde, a presidenta se encontra com empresários aqui no Palácio do Planalto e, no início da noite, se reúne com lideranças do PMDB, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. E sobre a Copa do Mundo, hoje às 10 horas da manhã, o Ministério da Justiça e outros órgãos ligados à proteção do consumidor do governo lançam o Centro Integrado de Proteção ao Consumidor na Copa e o Guia para o Consumidor Turista. Já o Ministério da Saúde apresenta o Centro Integrado de Operações Conjuntas em Saúde que vai atender torcedores durante os Jogos da Copa do Mundo. E os Ministérios do Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Desenvolvimento Social vão divulgar no final desta manhã as ações do governo para promover a sustentabilidade durante o Mundial. Carolina Rocha, direto do Planalto. Abertura da Saúde é o Centro Integrado de Proteção do Mundo. Legenda Adriana Zanotto